Ô tio Chico, tio Chico, tio Chico, boa noite meu amigo, tudo bom? Ô querido. Ô cara, primeira vez aqui que eu consigo acompanhar aqui um pouco da sua live, amanhã eu assisto completo, beleza? Valeu. Tio Chico do céu, eu mandei uma outra mensagem, não sei se você escutou, é relatando sobre os motores de plástico, cara. Meu, eu tava ali sentado ali na frente ali e chegou um cara com um motor de plástico vazando óleo e batendo válvula, cara. Você acredita? Uma coisa dessa? Eu não entendo como é que o pessoal ainda continua comprando essa moto aí. Deus me livre. Cê tá doido, motorista. Cê tá doido, motorista. Ô, é lembrando que eu sou aqui de Querência, cara. Querência Mato Grosso. Mato Grosso. Um abração, um beijo pra todo mundo aí do Mato Grosso, viu? Meu estado aqui. Ô, Tio Chico, eu não sei se você se lembra, mas eu mandei uma mensagem ali no chat falando que eu consegui passar na faculdade da UFMT, da Federal. Cara, eu fiquei muito contente, cara, que você vibrou aí por mim, tá bom? Vibrou mesmo. Mandou parabéns pra mim, beleza? Minha família ficou bem contente, cara. É, rapaz, eu fiquei muito feliz também. Beleza? Tio Chico, boa live aí, viu? Grande abraço. Aproveita, né, bailão? Um beijo, beijo pra todo mundo. Um beijo, Fita, em Querência Mato Grosso no bailão, hein? Eita! Um beijo, Luiz Guilherme, no bailão, ó. Querência Mato Grosso. Eita, coisa boa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí